Uma surpresa, uma notícia terrível, tudo quando fala, olha só a foto desse menino, eu falo menino porque 13 anos de idade, a morte precoce desse cantor, do Arthur Singer, que morreu aos 13 anos de idade. O Brasil se perguntou, como assim? Como assim? Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, sim, meu Brasil. Geraldo Luiz, o seu contador de histórias eterno, ao vivo aqui, nesse sábado, e nós nos perguntamos, como assim? Como assim? Toda morte, muito precoce, sobe o som, olha ele no Canta Comigo. Eu fui pegando gosto pela música e hoje eu estou aqui. Canta Comigo! Flute, 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 Flute! O jovem cantor participou do reality em 2021, no show musical Canta Comigo, Tim, exibido aqui na Record TV, né? Uma morte totalmente inesperada, numa semana de extrema dor a todos nós, e eu não preciso dizer o porquê, porque é o sábado, eu tento dar alegria e uma leveza, porque sempre as nossas semanas, elas vêm sendo pesadas demais, pesadas, né? E pegou a morte dele, assim, de surpresa, quer dizer, como assim doença? O Arthur teve um AVC hemorrágico e a família só descobriu agora que ele nasceu, veja só, com uma má formação, uma má formação e nas veias da cabeça acabou, infelizmente, aí estourando esse AVC. E vai falar comigo, já está confirmado, já, o Edu Norá, olha, vai falar comigo hoje, e esteve nesse gigantesco, nesse gigantesco júri, a nossa querida Sorvetão, Andréia Sorvetão. Então, a Sorvetão, coloca no GC, por favor, aí, ela vai falar com a gente, tá? Ela que foi jurada, conheceu o Arthur e deve ter até muito mais do que nós, ela que participou, porque esse programa dá oportunidade a tantos jovens talentos. Olha só. Minha música sempre esteve presente comigo, pois minha mãe sempre cantou na igreja, e eu fui pegando gosto pela música, e hoje eu estou aqui. Canta comigo! Muito bem, e Andréia Sorvetão vai estar falando com a gente daqui a pouco, e para falar também como que ela recebeu essa informação, 13 anos de idade. A gente espera, não é verdade, meu povo, que possa dar qualquer coisa, mas com 13 anos você nem passa pela cabeça nem de um pai, nem de uma mãe. Aliás, ainda mais se o seu filho, nós que somos pais, boa tarde, São Paulo, nós que somos pais não imaginamos que temos nossos filhos tão jovens, tão cheios de vida, que possa ter algum problema. Mas todas essas dores nos servem também de alerta. Eu gostaria de falar com essa minha colega, que eu não a vejo tanto, eu não a vejo tanto, vem cá comigo, meu canto, por favor. Na tela, por favor, o garoto. Essa semana todos nós fomos aqui surpreendidos, por favor, com a morte, pode cortar a trilha. Toda morte precoce, 13 anos de idade, o Arthur começando a vida, uma voz ainda de menino, uma voz de adolescente, uma dicção ainda de adolescente, mas que já tinha o talento para arte. A gente participou desse reality aqui, o Canta Comigo Tim, em 2021. E essa pessoa que eu tenho um apreço e um respeito tão grande por ela, pela família, que é a Andréia, a nossa querida Andréia Sovetão. Ela, Andréia, participou na época do júri. Pode colocar a Andréia para mim aqui. Andréia, já já eu vou te abraçar, vou te beijar por esse momento que vocês estão passando e que as minhas orações, e tudo passa nessa vida, tudo se fortalece com a dor. Qualquer dor que nos venha, essa dor serve para nos renascer e nos fortalecer em uma nova saúde. Mas eu já falo já a respeito disso. Andréia, assim como todos nós, eu acredito que você, quando soube da notícia, há 13 anos, Andréia, 13, e você lembrou dele na hora, eu acredito que você também ficou muito surpresa. Boa tarde. Oi, Geraldo. É uma pena eu poder estar falando com você num momento como esse, né? Quero poder ter vários outros momentos alegres com você também, né? Eu levei um susto muito grande porque o Arthur, ele me marcou bastante quando ele se apresentou no Canta Comigo Team. Inclusive, quando ele terminou de cantar, eu fui uma das juradas que comentou a participação dele, dei força para ele, porque ele foi muito carismático, ele cantou Pluck de Pluck de Zum. Você já via ali que tinha um talento, sabe? Ele só precisava o quê? Ser lapidado. E pela apresentação dele, que foi uma alegria tremenda, ele passou a energia dele toda para a gente, eu fiquei muito feliz de ver um menino ali, hoje ele estava com 13 anos, ali ele estava com 11 se apresentando, né? E demonstrou, literalmente, o amor pela arte que ele já tinha ali. Nós, do júri, nós não temos contato com nenhum candidato, sabe? Enquanto ele não se apresenta. Depois eles começam a seguir a gente nas redes sociais e falar com a gente, né? E o Arthur era um dos meninos que eu seguia, porque ele me mandava sempre palavras lindas. Imagina, uma criança, né? Conhecendo a minha história, me dando sempre alegria com palavras maravilhosas. E sempre me apoiando muito, né? Porque eu sempre faço lives nas minhas redes sociais. E ele participava praticamente de todas as lives, assim, sabe? Ontem de manhã eu acordo e vou olhar as redes sociais e uma seguidora, que por acaso eu abri, porque eu estou cheia de mensagens, estou cheia de mensagens, e por acaso eu abri e ela falou, Andréia, você viu o que aconteceu com o Arthur Singer, que participou do Canta Team? Aí eu falei, o quê? Ela falou, ele teve um AVC e deu morte, né, cerebral. Nossa, eu fiquei... Foi um choque muito grande pra mim. Porque é um menino cheio de vida, que está deixando a gente precocemente, mas Deus tem os seus propósitos, né? E a gente tem que simplesmente agradecer o tempo dele aqui na Terra. Eu penso assim, sim, sabe? Andréia, você falou uma palavra espiritual tão forte, que muitas vezes a única forma de nós lidarmos com essa palavra tão real, que a única certeza é que quando a gente chega aqui na Terra, a gente já tem a passagem de volta. A gente já ganha o retorno. Geraldo, você nasceu. Ok, eu já nasci, mas aqui dentro, Andréia, eu já tenho meu bilhete de volta. Todos nós. Mas é claro que, mesma coisa, essa semana, fomos pegos com essa tragédia horrorosa de Blumenau. Então, quer dizer, numa semana santa, numa semana de reflexão, onde amanhã a gente fala da ressurreição do Cristo, de Jesus, e uma semana pesada. E aí a gente vê a morte de um menino saudável. E eu acho agora, Andréia, nós como pais e como, enfim, comunicadores, mas, Geraldo, que a gente não faz um check-up num filho ou numa filha de 14 anos ou de 15, porque nós achamos que até com 30, 40 ou 50, né, Andréia, que a gente está sadio e, de repente, a doença, ela vem e... Ei, estou aqui. Sim. Estou aqui. Mas que sirva também, eu acho que você pode falar, Andréia, de alerta aos pais, para que hoje tem que acompanhar se você tem condições médicas de sempre estar vendo. E a nossa oração para essa mãe e para esse pai, porque não é fácil, minha amiga. Meu Deus, eu li algo da mãe que, nossa, aí meu coração apertou mais ainda, que ela falou que ela era estéreo. e o Arthur veio para abençoar. Então, assim, eu, se eu não me engano, a família, o pai é pastor, se eu não me engano, tá? Que eu lembro dele ter falado algo, assim, no dia lá do programa. E é uma família, com certeza, alicerçada também na palavra de Deus, que é o que nos sustenta. Eu acredito que seja o que nos sustenta no momento de tanta dor, né? E o que eu mais peço é para que orem muito pela família mesmo. E ela teve uma atitude linda aí, que é doando os órgãos do Arthur, pelo que eu vi. E eu fico até... Acalenta um pouco o meu coração de ver tantas pessoas falando dele, assim, sabe? Pena que não foi por algo de sucesso. Mas é um menino que merecia muita atenção e era muito talentoso mesmo. Eu escrevi lá que agora ele está encantando o céu. Andréia, eu quero me despedir de você e te dizer o seguinte. Todos nós sabemos o que está acontecendo com você, com a sua família, com o Conrado. Essa luta, mas eu só quero te dizer que no ano que vem, essas horas, nós estaremos festejando. E você, com esse sorriso lindo, amando mais esse seu grande... Porque ele não é só marido, ele é um grande amigo. Ele é uma grande alma. É um doce de criatura, quem conhece o Conrado. E eu digo que toda luta contra o câncer é uma luta de amor, sim. É uma luta de dobrar joelhos e que existe um grande tratamento, que é o tratamento de gotas que você está dando. Que é o amor, que é a luta. Então, leve o meu abraço e do nosso público ao Conrado. Que Deus e o Espírito Santo te encha, te fortaleça. E o ano que vem, essas horas, estaremos dando risada e festejando. E vai estar tudo bem. Com certeza. Em breve, a gente está aí nos abraçando e alegrando, né? Curtindo a vida. Que é tudo um propósito de Deus, eu creio. Amanhã é um domingo de vitória. E vitória, né? Amanhã é um domingo de vitória para todos nós, de alegria. E eu tenho certeza que ele já terá uma grande vitória aqui também. Andréia, um beijo no teu coração e do Conrado. Tchau. Obrigada. Fiquei com Deus. Obrigada. Tá aí, Andréia. Eu falei que... Continua com a foto dele aqui. João Edu, me pega rapidamente o nome da mãe, por favor, do Arthur, por favor. Dona Meire, quero falar com a senhora. Nós, pais, sabemos o que representam os nossos filhos. Fiquei sabendo agora, através da Andréia, que a senhora lutou para ter ele, que foi uma gravidez muito difícil. E quando se vê um filho partindo, nós não estamos preparados. Nós acreditamos que nós, que eles vão nos levar embora, nos sepultar. É muito difícil quando a lei da vida, ela causa uma reversão. E, na verdade, nós não temos controle de nada. Nós não temos garantia de nada. Tudo é um risco. Atravessar a rua é um risco. Subir uma escada é um risco. Sair de casa é um risco. Viver é um risco. Mas a única coisa que eu posso falar como ser humano para a senhora é que Deus sabe de todas as coisas. E essa dor imensa que o mundo pesa sobre a senhora agora, pode ter certeza, da luz de Deus, também irá confortar a senhora, ao marido e a todos os familiares. E o poder da nossa oração. Enche a tela, por favor. A morte, só a foto do menino, só a foto dele, por favor. A morte jamais vai matar o amor. Como mães não morrem, pais não morrem, mas principalmente o mãe, mas eles ficam em nosso coração. As nossas orações. A morte jamais vai matar. Obrigado.